Vai começar a semifinal da Copa do Mundo no FIFA, Brasil vs Inglaterra. Se você tá acompanhando a nossa série, você deve ter visto o último jogo contra a Espanha, que foi o mais sofrido da história do mundo da vida, né, Marcos? Sim. O estádio já tá cheio de gente, a torcida tá eufórica, e eu também tô muito eufórica. É uma euforia misturada com medo. Marcos, você tá com medo? Não. Tô positivo. Eu também tô positivo, Marcos, boa. Eu só tô um pouco ansioso, porque tá no nível profissional, como vocês sabem. E o nível profissional, meu amigo... É muito difícil. Os jogadores não tão de brincadeira. Deixa eu aquecer aqui a mão. A bola da Copa já entrando em campo. Vai começar a partida, eu sou o da flecha azul na cabeça e o Marcos é o da flecha vermelha. O Kane tá com a bola, Marcos, não deixa isso. Uh, boa demais, Marcos. Toma essa. Neymar, boa, Neymar. Não. Não. Isso já é difícil. Não deixa o Kine pegar a bola, não deixa o Kine pegar a bola. Boa. Já desce. Passa rápido, Marcos. Tiki-taca, tiki-taca. 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 Neymar entrando, Marcos. Tiki-taca. Ai, deu errado esse passo. Comunicação, hein, Marcos. Lembra do passo e tiki-taca. Tem que passar muito rápido ali. Tiki-taca, tiki-taca. Tiki-taca, tiki-taca. Ai, eu tentei fazer uma foto ali, mas não deu certo. Eu não vou deixar o Kine ficar com a bola. Cuidado que o Rice, o Rice, o Menino Arroz tá com a bola. Cuidado. Ups. Tirei. Passa. Aqui não passa, aqui não passa ninguém. Passa, passa, corre pra frente, Marcos. Let's go. Socorre, Raphinha, socorre. Vai pro gol, Raphinha. Chuta. Gol. É, Raphinha. Segura essa. Receba um gol, Inglaterra. Receba. Olha esse replay. Raphinha correu sozinho. Entrou e boom. Por pouco. A zaga não tira essa bola do Raphinha. Olha, faltou um centímetro, Marcos, pra ele colocar o pé na frente da bola. Let's go. Yes. Pra cima deles, Marcos. Semifinal. Semifinal. O Brasil começa ganhando. Não. No último jogo a gente começou perdendo da... Eita. Que corrida foi essa que ele deu ali. Ele tá sozinho. Ele tá sozinho. Ele tá sozinho. Tirei. Boa que vai. O que é isso? Vai, Marcos. Vai. Ai, eu passei pra ele. Não faz isso. Não, é o Kini. Não, 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 não. Não, não, não. Neymar. Neymar. Passou correndo. Passou correndo. Não. Ai, esse passe eu errei, Marcos. Desculpa. Foi por pouco. Nossa, eles são muito rápidos no ataque, Marcos. Eu senti a pressão agora ali, hein. Eu senti uma pressão. Ai, deixa eu ir nele. Vai pra área, vai pra área. Vai pro Kini. O Kini tá sozinho. Não. O Kini não pode ficar sozinho, Marcos. O Kini não pode ficar sozinho. Olha esse Kini. Ele tava sozinho. Tá tudo bem, Marcos. Tá tudo bem. Passe rápido, ó. Passe rápido lá embaixo. Boa. Paquetá entrando. Boa demais. Neymar, Neymar foi. Neymar, Neymar, Neymar. Vira, vira, vira. Ai, acho que dava tempo de virar um pouco assim, não? Que forte. Boa demais, boa demais, Marcos. Pega a bola, pega a bola. Peraí, sem pressa, sem pressa. Rice, menino Rice. Tira. Ei, Kini não, Kini não. Menino Rice de novo. Kini passando. Ai, ai. Tô na área, tô no Kini. Tô no Kini. Tira. Como ele consegue toda hora uma brecha? Eu juro que eu tava acompanhando ele. Olha o que ele me soltou. Marcos, se movimenta na área, Marcos. É agora. Boa demais. Toma. Tira, tira essa bola. Tira essa bola. Tira, tira. Boa, Marcos. Pera, pera. Calma. Tranquilo, calmo. Boa, foi. Calmo, calmo. Pera, pera. Passou, passou. Meio pressa. Volta. Eles tão pressionando muito aqui. Goleiro, chuta essa bola, Marcos. Chuta. Chuta, chuta. Boa. Pra baixo. Passe rápido. Passe rápido. Pra que tá passando. Sem correr, Marcos. Não precisa correr ali. Não precisa correr, ok? Ok. Vai sem correr ali até ter certeza. Meu Deus. Não, não, não. Não, essa é minha. Sai, sai. Nossa, ele corre muito. Para. Não, não, não. Tira. Não, 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 não. Tira, não. Vai, goleiro. Boa, boa, Alisson. Já vou mandar pra cima. Ah, Alisson. Ai, esse passe. Olha que sangue. Pressão, Marcos, pressão. Ui. Dribble. Boa. Não. Vai nele, vai nele. Tirei. Ah, vai nele. Não. O que é isso? O que foi isso? Falta. Não. O Kane vai bater essa falta. Não, foi falta. O Kane vai chutar essa falta, Marcos. Olha a barreira. Vou pra barreira aqui, ó. Vou ficar aqui. Ele é perigoso. Ele é perigoso. Tira, tira, tira. Tira. Com toda a sua força. Não, não. Não. Não, não. Alisson. O que a gente vai fazer assim, Alisson? Goleiro. O que a gente vai fazer assim, Alisson? Se movimentar na área, Marcos. Cuidado. Eita. Pra cima dele, pra cima. Boa demais, Marcos. Vai. Boa. Boa bola. Eles estão jogando muito bem. Ai. Tira. Tipo, a gente também. Boa, Marcos. Boa demais. Vai, vai. Sem pressa, sem pressa. Foi sem querer. Não foi aqui. Tic-tac aqui, ó. Quando pegar, já sai passando no contra-ataque. Não, o Kane, não. Kane, não. Uhuhuhu. Eu vou mandar pra cima, Marcos. O primeiro tempo tá acabando. Eu vou mandar pra cima, ó. Bum. Ai, meu Deus. Boa. Ai. Foi boa, Marcos. Foi boa. Não, que passe foi esse. Vai pra área. Vai pra área que eu tô nele. Vai pra área. Boa, Marcos. Não. Ficou sozinho. Tira. Let's go. É, Alisson. Pega ele. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Pega a bola. Tira, tira, tira. Nossa, o Alisson é o melhor jogador da partida. A Inglaterra tá muito perigosa. Não, eu faltei. Vai, vai, vai. Vou segurar essa bola. Não vou chutar ainda. Vou segurar. Calma. Segura, calma. Let's go. Primeiro tempo. Brasil 1. Primeiro tempo. Inglaterra 0. Começamos ganhando. Se a gente conseguir segurar, a gente tá na final. Como o Kane perdeu todos esses gols? É Alisson, Marcos. Alisson. Como o Kane? O Kane é muito perigoso. Ele é muito perigoso. Mas o mais perigoso é o Neymar. O Neymar é perigoso também. Bora, segundo tempo. Mudou de lado, Marcos. Vamos, vamos, vamos. Marcos, gol pra direita. Aham, sim. Toque rápido, vamos. Tic-tac. Toque rápido, vai. Tic-tac. Vai por baixo, isso. Agora já corre aqui, ó. Pum. Tic-tac. Tá tudo bem, tá tudo bem. Opa. Quase peguei. Pode. Cuidado com o Kane. Tirou, tirou. Que isso? Não, 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 não. Vai pra área, vai. O Kane, o Kane tá sozinho. Boa. Boa. Vai, passe rápido, passe rápido. Tic-tac, tic-tac. Passe rápido, boa. Vai, vai. Ah, eu tentei passar adiantado. Boa demais. Que por essa? Por cima. Tic-tac. Vai, vai. Passou. Passou. Boa time. Boa, embaixo, embaixo. Vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, não, era Rafinha, 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 Rafinha. Confundi. Aparece. Ai, como ele passou isso? Não, 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 não. Não tem ninguém aí, tranquilo. Não, não, não. Só segurar, Marcos. Só segurar. Ó, ó, passou, passou. Toma. Rápido. Tic-tac, ó. Tic-tac. Tic-tac. Tic-tac, tic-tac, subindo ali. Fred subindo, Marcos. Fred subindo. Subindo. Hum, aqui ia ser impedido. Tá tudo bem. Lembra de passar muito rápido, hein? Ah, é o Kane, Marcos. É o Kane. Ai, o Kane. Foi. Eu ia fazer um carrinho. Não, não faz carrinho, não. Tá tudo bem assim. Opa, opa, passa. Passa. Lá embaixo, lá embaixo, lá embaixo. Correu. 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 Correu, tô na área. Tô na área. Ah, ajuda. Ah, ajuda. Boa demais, Marcos. Foi bem. Boa intenção, boa intenção. Ainda bem que você não passou pra mim, porque eu acho que estavam tampando ali. Não ia dar certo. Pera, pera que eu vou me posicionar. Aqui, ó. Tô aqui. Vai, 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 vai. Cabeça, cabeça. Volta com sua força. Cabeça. Ai, minha vez. Já chuta. Já chuta ali no ar. Cabru. 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 Não deu certo, mas estamos pressionando, Marcos. Sim. Opa, opa. Pressão neles, pressão neles. Nice. Ai, o Kane já tá sozinho. Não, 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 não. Peguei a bola. Tira, tira, Marcos. Peguei a bola. Passa, passa rápido. Passa rápido. Tic-tac, tic-tac. Não, sem correr, sem correr. Tira o dedo do botão de correr. Ai, o Kane. O Kane tá na área, Marcos. Eu tô na área com ele. O Kane tá na área. Tira. Tirei, tirei. Vai. Tic-tac. Boa, boa. Não tem ninguém. Correu. Correu por baixo. Por baixo. Por baixo. Tic-tac. Vai. Vai. Ai. Vai, que é pouco. Vai, tira, tira, tira. Opa, boa demais, Marcos. Na área, na área. Nem mar, nem mar. Ah. Passa, 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 passa. Passou, passou. Chuta, chuta, chuta. Não, 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 Marcos. Marcos, Marcos, contra-ataque. Contra-ataque, Marcos. Contra-ataque, Marcos. Contra-ataque, contra-ataque. Contra-ataque, vem pelo meu pecado. Pera. Eles tão perigosos, eles tão perigosos. Kane, não. Vai pra área, vai pra área que eu tô aqui. Vai pra área. O Kane não pode pegar essa bola. Não pode pegar essa bola. Eu tô no Kane. Vai nele, Marcos. Vai nele. Vai nele. Tira, tira. Tira, 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 tira. O Alisson. Toma, Alisson. Esse é meu garoto. É isso. Manda pra cima. Boom. É isso. Opa, que passe foi esse? Que passe foi esse? E que drible foi esse? Foi boa demais. Não, Rice, eles tão muito rápido. Kane não. Kane não. Eu tô na área, eu tô na área, eu tô na área. Fica aí, fica aí. Não. Ai, era o Kane de cabeça. Não vai essa, Alisson. Alisson, bom demais. O que a gente ia fazer assim, Alisson? Alisson tá salvando tudo. Ai, meu Deus. Ai, 79, Marcos. A gente vai conseguir. Por favor, por favor, não faz gol. Please. O Bellingham. Ele saiu? Não, o Bellingham. O Bellingham. Ai, ele corre muito, né? Não, não, não é o Bellingham. Não, 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 não. Ele é muito rápido. Pra cima. Pressão. Nossa, eles são muito rápidos. Tira, tira, Marcos. Passe. Passe rápido. Tic-tac. Passe rápido. Embaixo. 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 Juta, já chuta. Juta. Juta. Brasil. 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 Dois gols, Rafinha. Que que é isso? Entrou com tudo e bom no canto esquerdo. O goleiro tentou pegar, mas não conseguiu. Olha esse chute. Foi com efeito, hein? É um... Golaço do Rafinha. 2x0. Agora é só segurar, Marcos. Minuto 82. Segura e contra-ataque. Segura e contra-ataque. Já passa. Já passa. Passa. Pera, pera que eu fiquei preso. Fiquei preso. Agora. Pera. Agora. Segura, segura. Só segurar. Só segura o Kane. Só segura o Kane. Vai pro Kane. Ai, o Kane pegou a bola. Não, é Henderson. Não. Não, aqui tu não passa. Não. Outro não. Ai. Pega a bola. Pega a bola. Pega a bola. Toma essa. O Kane soltou uma bomba. Uma bomba. Vou mandar alta, Marcos. Não vou segurar isso aqui não. Vai. Fui. Pra Nárnia. Tchau. Vai, 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 vai. No passe rápido. Passe rápido. Não, o Kane não. Por favor, o Kane não. Vai nele, Marcos. Que eu tô na área segurando aqui. O Kane não vai pegar essa bola. O Kane não vai pegar essa bola. Não, é o Benningham. Não. Tira, 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 tira. Minuto 90. Isso. Faltam dois. A gente ganhou. Faltam dois. Ganhou. Nossa, olha isso. Vloop. Bateu no peito, então. Escanteio. É escanteio? É, pode ser escanteio. Nossa, o Kane tá perigoso. Marcos, pressão. Se movimenta na área e cabeçada. Quadrado pra fora. Vai, Alisson. Boa demais, Alisson. Segura a bola, Alisson. Não precisa chutar agora. Não, não, não. É agora. Manda longe, manda longe. Vai, Alisson. Brasil. A gente está na final da Copa do Mundo. Só espero que não é França. É disso que eu tô falando. Eu só espero que não é França. Let's go. Que jogo difícil. Nossa, esse jogo foi muito difícil. E o Kane muito perigoso. Mas nada supera o último jogo que a gente fez contra a Espanha. Esse sim, foi difícil. Não vou falar nem quanto foi o resultado pra não dar spoiler, né Marcos? Depois volta e assiste pra você ver. E agora... Vamos ver... Peraí Marcos, só dá um save. Dá um save, mas não continua. Não, peraí, mas vamos ver quem tá lá no final. O que você acha que ele tá na final? Eu espero que não seja a França. Eu também. 3, 2, 1, já. França ou Bélgica? 3, 2, 1, já. Vai! França, Brasil, na final da Copa do Mundo. Isso sim vai ser difícil. Vai ser difícil. Não perde o próximo vídeo, que vai ser a grande final. Brasil contra a França. E se a gente ganhar, seremos os campeões do mundo. Se você tá gostando da série de FIFA Copa do Mundo aqui no canal, lembra de assistir aos outros vídeos. Toda a saga do Brasil nessa Copa do Mundo. Tem muito vídeo legal. Principalmente o jogo contra a Espanha. Eu acho que foi o mais épico e o mais difícil da Copa até o momento. Lembra de deixar um like no vídeo, compartilhar o vídeo no TEC... No vídeo... Eu tô até ansioso pra falar e não tô conseguindo, Marcos. Lembra de acessar a nossa loja, que é a loja.brancoala.com. Lá você encontra os bonés brancoala, que eu tô vestindo nesse vídeo. Modelo adulto, modelo infantil que o Marcos tá vestindo. Além das camisetas brancoala, com entregas para todo o Brasil. Tem também mochilas brancoala, moletom, pijama, meias brancoala, livros brancoala. E um novo item que tá chegando, que eu ainda não posso dar spoiler. Só posso falar que é um produto gamer. Será que você vai falar nos finais? Talvez na final da Copa do Mundo eu já possa falar, Marcos, que já vai ter lançado. Dá uma olhada na nossa loja, loja.brancoala.com. Entregas para todo o Brasil. Link tá na descrição. E agora sim a gente vai ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Fui! Fui!